Nova Cerveja Nacional O sabor a identidade original Nova Cerveja Nacional O sabor a identidade original Somos Santola Somos Santola Somos Santola Somos Santola Cerveja Santola A nova Cerveja Nacional Confeccionada a partir de um mal proveniente das melhores motarias mundiais e conjugada com rigorosos processos de produção Fazem a Cerveja Santola adquirir uma forte tonalidade dourada textura cremosa e um aroma que lhe confere um sabor único. Suave e refrescante a Cerveja Santola torna-se apetecível e apropriada para qualquer ocasião Cerveja Santola Mais que uma cerveja, uma identidade É Cerveja da Nação Santola! Beba com a alteração É Cerveja da Nação 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 Somos Santola Somos Santola Santola Somos Santola Somos Santola Somos Santola Somos Santola Somos Santola